Eu estou aqui Eu cantando pra curar Eu sou juremeira Sou bebo, jurema Sou forte, curadeira Aruanda é o vingar Meu canto é força Meu dança é magia Você me confia Ninguém pode derrubar Meu canto é força Meu dança é magia Você me confia Ninguém pode derrubar Eu estou aqui Você mandou chamar Agora vai ouvir Eu cantando pra curar Eu sou jureneira, sou bebo jureimar Sou forte curadeira, o aru manda eu vincar Meu canto é força, meu dança a magia Você me confia, ninguém pode derrubar Meu canto é força, meu dança a magia Você me confia, ninguém pode derrubar Meu canto é força, meu dança a magia Você me confia, ninguém pode derrubar Meu canto é força, meu dança a magia Você me confia, ninguém pode derrubar Eu canto a força Eu canto a força magia Eu sei me confiar Eu canto a força magia